Pararara! Voltamos com o show do esporte! Show de celebridades! E na chuva! Está chovendo aqui no Rio de Janeiro! 0x0! Escudeiro! Aí, Michael Laudrup! Está jogando na chuva! André Cruz contra Romário! Romário entrou! Eu sei que a Milka está fora! A Milka saiu! A Milka saiu! Mário Cavalhota saiu! Entrou Escobar e Romário! Meu Deus! Falta! Escudeiro! Chuta a luz! Bernardo pega! Falta Escudeiro! Chuta a luz! Bernardo pega! Olha aí, daqui a pouco Será que vai ter jogo hoje? Vamos ver O pessoal do próximo jogo veio A gente não sabe Como fica O que vai acontecer aqui no canal Gavião Fantástico Olha aí Vamos lá Canal Gavião Fantástico Celebridades Que fazem o melhor coltivão do mundo Mesmo no tempo fechado Mesmo na chuva Tá tendo show Vamos nessa Esse é André Cruz Michael Laudrup Escudeiro Vamos ver o que vai acontecer Michael Laudrup Jogou no Messi Tem Dom Pedro II na frente Beckenbauer e Dom Pedro II estão jogando No lugar De Zacarias e Sorato E não sei se vão voltar Será que eles vão voltar na chuva? Ih Tá chovendo bem aqui No show de celebridades Vamos nessa Vamos nessa Tá chovendo Mas tem show Tem show de celebridades Lá vai Escudeiro Canal Gavião Fantástico Vai chamar você Escudeiro Chutando em cima do Robertão Chutou no Robertão Tá reclamando do capo molhado Mas o jogo continua O Eduardo Magrão Olha que ele tem feito muitos gols Aí Dois gols Dois gols nos últimos jogos Vamos lá Vamos lá Tá 0x0 Tá 0x0 0x0 A imagem do Romário Tá o Romário orientando o time Romário Rebe de Milton Leite Vai pra frente Vai Milton Leite Ó o Milton Leite aí William Bonner Meu Deus William Bonner perdeu a bola Lá vai Godin Chutou no Wagner Montes Dom Pedro II Dom Pedro II Olha o escudo Dom Pedro II é o barato O lateral vai ser cobrado por André Cruz Lá lateral Magnermont São Valdemir Goleiro Valdemir Lá vai Eduardo Magrão Eduardo Magrão na canhota Eduardo Magrão Mandou pra fora Não Hoje Hoje tá bom demais Hoje tá bom demais Hoje tá Graças a Deus Apesar do Do tempo feio Da chuva pesada Tá tendo show de esporte O domingo Sem esses artistas Não é completo O importante É trazer alegria Pro povo Com as grandes celebridades Tá aí o Durval Zagueiro Durval joga no Lampard Alex Escobar Tá aí o Luz Fernando Jogou no Durval William Bonner Olha o William Bonner aí William Bonner vai com a camisa 5 Wagner Montes Escorrega o Wagner E o Messi também escorrega André Cruz Escudeiro Lampard Lá vai Wagner Montes William Bonner Olha o Bernardo Ei Bernardo Oi Marcelo Bernardo O Bonner tocou pra ele E vai mostrar cartão pro Escudeiro Escudeiro tomou amarelo Com reclamação O Escudeiro O Escudeiro reclamou Juizão Mostrou amarelo pra ele Ô Acácio Juizão Deu ruim Deu ruim pro juiz A maioria aqui Tá dizendo que o Juizão vacilou Zé Roberto Tá dizendo que o Juizão vacilou aí O Escudeiro A maioria aqui Tá achando que o Escudeiro Sofreu o pênalti E ainda Não merecia o amarelo Segundo o nosso pessoal aqui Que tá vendo o jogo É a vida que segue Vamo lá Só transmitindo a opinião Da maioria Olha aí Olha aí Olha aí Vamo lá Tiro de meta Vai ser cobrado Por Valdemir Milton Leite Olha o Milton Leite aí William Bonner Meu pai Meu pai do céu Ai meu Deus Meu amigo Não, mas eu tô feliz Eu tô feliz Porque tá tendo show A gente tá se divertindo A frase A gente tá se divertindo Show de celebridades A gente vai fazer o seguinte A gente vai tomar um café Assim que a bola sair Um break depois dessa Assim que a bola sair Gente É o Robertão aí Luiz Fernando Vamos pro break E aí